Rio de Janeiro Rios e cantigas Dos velhos tempos Polônias Velho Rio Os poemas nas ruas cavando Os poetas deslamando Os majestórios Salões e peias Velho Rio Os barões e viscondes Comandadores e fontes Das grandes nobrezas De anos atrás Rio De uma época tão distante De um passado emocionante De um passado emocionante Tempos que não voltam nunca mais Mas a lei do progresso vem chegando E o meu rio Foi mudando Evoluindo a toda prova Em cada ano que passava Mas o passo Ele tava Vestindo Roupagens novas Rio de Janeiro Cidade Tão gentil Tão gentil Será sempre para o mundo inteiro A vitrine do Brasil É no Rio Rio de Janeiro Cidade Tão gentil Tão gentil Será sempre para o mundo inteiro Tão gentil Tão gentil Tão gentil Tão gentil Tão gentil O melhor O melhor Alô 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 O melhor Os barões e viscondes Comandadores e fontes Das grandes nobresas de anos atrás Rio, de uma época tão distante De um passado emocionante Tempos que não voltam nunca mais Mas além do progresso vem chegando E o meu rio foi mudando Eu vou unindo a toda prova Em cada ano que passava Mas o passo ele tava Vestindo roupagens novas Rio, de janeiro Cidade tão gentil Será sempre para o mundo inteiro A vitrine do Brasil Rio, de janeiro Cidade tão gentil Será sempre para o mundo inteiro A vitrine do Brasil é o quê? A vitrine do Brasil